O seu amor é canibal, do meu meu coração, mas agora eu sou um filho O seu amor é canibal, do meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, do meu meu coração, mas agora eu sou um filho O seu amor é canibal, do meu coração, se for eu me daria Morava numa ilha perdida e deserta, um deserto e a deserto nadou Queria uma índio de mim dessa alegria, que essa rede já era o seu amor Morava numa ilha perdida e deserta, um deserto e a deserto nadou Queria um índio de mim dessa alegria, que esse índio eu quero ver Com penas na cabeça, numa triste paz, tocar o tom do meu coração Com penas na cabeça, numa triste paz, tocar o tom do meu coração, se for eu me daria O seu amor é canibal, do meu meu coração, mas agora eu sou um filho O seu amor é canibal, do meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, do meu meu coração, mas agora eu sou um filho O seu amor é canibal, do meu coração agora é todo carnaval Com penas na cabeça, numa triste paz, tocava o tom do meu coração, mas agora eu sou um amor O seu amor é canibal, do meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, do meu meu coração, mas agora eu sou um filho O seu amor é canibal, do meu coração agora é todo carnaval Cadê o vizinho dos solteiros aí, moçada? Boa noite, moçada Que prazer imenso aqui com vocês nessa noite de carnaval É uma delícia Quero saber o teu irmão de artilogueira Cadê o vizinho dos solteiros aí, moçada? Cadê o vizinho dos solteiros? Cadê o vizinho dos solteiros aí, moçada? Simbora nós de vocês, a galera vem acompanhando o trio aí, vem Vem! 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 Essa bebê, eu quero ver bem forte, aí! Vem me sentando, vai, que eu tô gostando bem Ela me perde, não fala, não me perde Vem sentando, gostou sim, pro pai Vem me jogando Vem me sentando, vai, que eu tô gostando bem Ela me perde, não fala, não me perde Vem me sentando, gostou sim, pro pai Vem jogando, Jair! Bora acompanhar, filho, bora, que eu tô gostando Não, não me perde Vem sentando, gostou sim, pro pai Vem me jogando, Jair! Vem me sentando, assim, perder E se a carne é boa, tudo é o que eu tô gostando bem É sensacional, o desejo que ela faz com mim é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão da minha boca E se a carne é boa, tudo é o que eu tô gostando bem Vem me sentando, vai, que eu tô gostando bem Ela me perde, não fala, não me perde Vem me sentando, gostou sim, pro pai E vem jogando Vem descendo, vai, que eu tô na zona de perigo Ela me perde, não fala, não me perde Vem me sentando, gostou sim, pro pai Vem me sentando, vai, que eu tô na zona de perigo Vem descendo, do quê? Tá me botando Não para, não, meu bem E vem sentando, vai, que eu tô sim, pro pai Vem jogando, Jair! Vai, que eu tô na zona de perigo Joga pra cima e nem se apena aí Pega o Guarapara! Guarapara! Alô, que eu tô na zona de perigo Eu tô na zona de perigo Vai ver! Tá com fraude para poder Eu gostoso Que sente seu corpo como вел Namor a distância Da ruta generalidade Se limita ambador Da desbasedidade Para muita desciedade Irma, que eu tô na zona de perigo Faz as balas Vem com as bocas que eu quero ser A gente pra mim É com a Nabari vem, é com a Nabari vem Vem se juntar, ó, vem É com a Nabari vem, é com a Nabari vem Cuida de mim, eu cuido de mim É com a Nabari vem 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 Com saudade do mesmo conforto Sentindo o seu corpo de Deus É uma dura distância, tão ruim da saudade Sinto um milhão pra mudar minha verdade É com a Nabari vem 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 Vem se juntar, ó, vem É com a Nabari vem É com a Nabari vem É com a Nabari vem Cuida de mim É com a Nabari vem 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 E a minha filha vai ser, o que eu quero dizer? E a minha filha vai ser, o que eu quero dizer? E a minha filha vai ser! Aí meu Deus, essa é a minha filha Que eu sou um camarim, que eu tenho que dizer? Aí meu Deus, essa é a minha filha eu vou prazer e canc奂 o verso eu vou prazer e horror vamos ver que o segundo Aparece com a vírus, irmão! A Lopãozinho Sensação Jogar pra aqui não tem que ir Quem vai falar, Brandi meia grande Cadê, cadê, cadê o bicho de um sobeiro, já? É cara assim, eu quero ver Quem tá aí? Fala mal de mim e há vários amigos menos Para amar de mim, dar vários amigos meus Fica aí no espinho, no prato, que tudo meu Fica aí no espinho, no prato, que tudo meu Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar, que vai com você, meu senhor, quero conversar Viver em vinho, na loja Vira seu cabelo, vira minha boca Fazendo o seu zinho, no prato, que tudo meu Fala que não me alava Um beijinho na boca Vira seu cabelo, se a minha roupa Fazendo o seu zinho, naquele beijão Fala que não me alava Fala mais de mim, para vários amigos meus Fica aí no espinho, no prato, que tudo meu Fica aí no espinho, quero saber Música 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 Muito mais bonito as esquinas, né Tiago? Música 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 Meu Deus Ae, o meu! Ae! 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 Carabinzão, Jouto Luguer aí! Rap?" Eu já te superei Serteza se eu ver Mas eu não tabela a mensagem outra vez Vindo atrás, irei Eu já te surpreendi Surpreendi Cerveza Mas não manda mensagem outra vez Se não cairei Calma, calma, bebê Batalha, batalha Alô da vici Arroma o carnaval de 2023, bebê Alô Tula Guerreira Joga pra cima, vem daí Calma, calma a Tula Guerreira Repersão e ela cantando bem forte com a gente Carna a Tula 23 Tudo é isso, ó Todo mundo se dá pra cá E não quero te vender de casa Digo que eu não volto nem a pau Por quê que eu não volto? Eu quero viver com isso Só pra só te ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica pro Joga pra cima, vem daí Joga pra cima, vem daí Joga pra cima, vem daí Boa noite Esse carnaval é maravilhoso Só me ligar pra cá Avisa aí Vem aqui, ó O que? Quem pode ver a vida da autricórtora Vai, vamos dar segundo dia O que você tá achando? O que você tá achando? O que você tá achando? Sensacional, sensacional O que você tá achando? O que você tá achando? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É isso aí! A mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo A mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Cadê a vizinho dos vagabundos aí? Vem, vende Vem, vende Vem, vende Vem, vende Vem Vem, vende Nosne Eu vi na rua dela용 Para ti abraçado Não me importa mais porque tenho forró afisado Eu a percebi quando ela olhou para mim Ele arrolar você antisarei Na roceira todo o vento Pode crer que você merece Na roceira todo o vento Pode crer que você merece Que mulher mais roteira no mundo O coração que é vagabundo E vagabundo Que mulher mais roteira no mundo O coração que é vagabundo Acesse o coração de vagabundo A chave de poder Vai pancad sister A presidência dos ré shades Tá lento Quando foda o vento Que samurai todo o vento Tô com saudade De beijar você toda E fazer o amor me murrar Tô com saudade E eu aposto que você não beijar Conheço de longe escolha Mas eu não me bato em dizer que eu não beijar O meu colinho quer Senta bebê Então senta no nada Então senta no nada No meu colinho Eu não quero Senta bebê Então senta no nada Então senta Senta no nada Vem 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 Tô com saudade Tô com saudade Então senta no nada Vem 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 Então senta no nada Vem Vem Obrigado.